e fala família MPP chegamos com mais uma correção do quis para você beleza primeiramente uma boa tarde a todos para quem não me conhece sou o professor marcão e como eu falei vamos direto ao ponto correção do quis então família é isso aí caneta e papel na mão energia lá em cima e se embora olha aí na telinha família correção do quis equivalências lógicas PM parar repete aí na sua casa para cima deles e não deixe o inimigo agir tá aqui ó juntos conseguiremos juntos somos mais fortes então sem ler o lero e no direto ao ponto vamos lá questãozinha na tela olha aí família esse aí essa foi a questão que colocamos né que publicamos ontem nas nossas redes sociais então vamos à correção olha aí afirmar que afirmar que Antônio não é engenheiro ou João é pernambucano então logicamente é o mesmo que dizer equivale a dizer então pessoal é um probleminha de equivalência lógica qual é o macete para a gente fazer equivalência lógica do o né qual é o bizu para a gente não perder tempo com a equivalência lógica do vamos lá qual é o bizu da equivalência do o pessoal é o Neymar né bota o Neymar para jogar equivalência do ou bota o Neymar para jogar como é que funciona esse macete primeiro a primeira coisa que você vai fazer você vai trocar o ou pelo c então você vai aprender em dois passos a equivalência do o primeiro passo você vai trocar o ou olha como é fácil pelo c então então esse é o primeiro passo trocar o ou pelo c então segundo passo o primeiro passo segundo e último passo bota o Neymar para jogar o que seria botar o Neymar para jogar você vai negar a primeira parte vai negar a primeira parte e depois vai manter a segunda simples assim nega a primeira mantém a segunda então repetindo equivalência do o ou em dois passos ó esse é o método MPP ó em dois passos primeiro passo troca o ou pelo c então coloca aí no bate papo beleza para eu ver que você está anotando que você está entendendo primeiro passo troca o ou pelo c então segundo e último passo bota o Neymar para jogar que seria botar o Neymar para jogar você vai negar a primeira e vai manter a segunda que que seria negar primeiro tá aqui a primeira Antônio não é engenheiro negando vai ficar Antônio é engenheiro mantém a segunda João é pernambucano então mantém o que está escrito João é pernambucano agora fazendo a leitura da equivalência como é que ficaria aí a parada vamos fazer a leitura agora da frase se Antônio é engenheiro então mantém a segunda negou a primeira mantém a segunda então João é pernambucano com certeza tem essa estrutura lógica das opções qual é a opção correta é a letra A né se João é engenheiro então se Antônio não é perdão se Antônio é engenheiro então João é pernambucano marca o V da vitória e vai ser feliz legal então essa foi a correção gostaram da dica então equivalência do ou em dois passos troca o ou pelo sem então e o segundo passo bota o Neymar para jogar que que seria botar o Neymar para jogar vai negar a primeira e depois vai manter a segunda legal então finalizamos aí a correção do quis agora preste atenção na dica hoje às 20 horas tá hoje às 20 horas faremos um mega olão ao vivo para vocês 5 macetes de matemática básica que todo concurseiro tem que saber 5 dicas de matemática básica cara cara que todo concurseiro tem que saber vai ficar de fora claro que não então já faça aí o seu agendamento né com certeza a aulinha já vai estar lá para você disponível e não essa aulinha foi ontem tô viajando tô viajando 5 macetes foi ontem é hoje caraca tô viajando hoje perdão hoje até não tá aqui ó retificando tô loucaço cara hoje é outra parada hoje são problemas né você vai aprender a interpretar problemas sobre frações beleza hoje é outra jogada tô falando na aula de ontem tá hoje a aulinha você vai aprender a interpretar problemas sobre frações legal então retificando a aula de hoje é sobre frações legal então família isso aí correção feita espero ter ajudado e matemática tá aqui é o que pra passar valeu família um abraço só que sim